Pensando no bem-estar da população e na qualidade e segurança dos atendimentos pelos profissionais de saúde que atuam na linha de frente, os testes rápidos adquiridos pelo município estão sendo realizados. E a gestão entendeu que uma triagem, fazer o teste nesses profissionais que estão atuando na linha de frente, mesmo que eles se apresentem assintomáticos, sem sintoma no momento, seria importante para fazer um rastreamento, porque a gente sabe que muitas pessoas que estão desenvolvendo a doença não estão apresentando sintoma. E essa foi a preocupação, acredito, dos gestores. Por conta disso, foi solicitado que fosse feito o teste na equipe de saúde que trabalha na linha de frente. A preocupação em ter controle na prevenção da transmissão do vírus é alta e foram utilizados critérios. A princípio a gente está testando profissionais que atuam na linha de pronto atendimento, unidade de saúde da família, o pessoal do posto de vacinas, porque tivemos campanha e esses profissionais tiveram contato com muitas pessoas. E aí a gente acredita que os testes podem nos ajudar no rastreamento. A espera pelo pico de contaminação é grande. Sabemos que a situação é crítica, que a gente tem uma tendência ao aumento do número de casos. O estado de Minas tem perspectivas para atingir o pico aí em 15 de julho. E a gente tem uma grande preocupação, porque a gente sabe que a única forma da gente diminuir essa curva do contágio é a partir do isolamento social. Daí a preocupação da testagem dos profissionais de saúde, que atuam na linha de frente. O exame é realizado pelo teste sorológico rápido, feito através da detecção de anticorpos IgM e IgG. Agora a gente está fazendo a detecção, os testes dos profissionais que atuam na linha de frente. Geralmente é em torno de 60, 70 profissionais que vão ser testados. Até o momento a gente já testou uns 15 e graças a Deus está tudo negativo. É uma forma preventiva de a gente tentar segurar a disseminação do corona. Porque a partir do momento que você testa algum profissional, você isola ele e evita um pouco a disseminação do vírus. Então é isso, a gente usa o teste rápido, que é o teste sorológico, que é a detecção de anticorpos IgM e IgG. No município de Aceburgo nós estamos testando todos os profissionais de saúde da linha de frente. Infelizmente nenhum foi confirmado. Atualmente nós temos 7 casos que foram confirmados e todos recuperados. 3 pacientes com síndrome gripais em acompanhamento. E 4 pacientes suspeitos em isolamento.